A Câmara Municipal de Monte Carmelo aprovou nesta terça-feira um projeto de lei de autoria do Executivo que torna o uso obrigatório de máscaras em todos os espaços públicos. Quem desobedecer poderá ser multado. A votação aconteceu na manhã desta terça-feira. Os vereadores aprovaram o projeto, mas acrescentaram cinco emendas. Uma que isenta as pessoas em situação de vulnerabilidade social do pagamento da multa. O município fica autorizado a fornecer máscaras para a população carente. O dinheiro arrecadado com as prováveis multas serão revestidos em cestas básicas e máscaras. E o município terá que criar um telefone para denúncias de festas clandestinas na zona rural e urbana e doar máscaras para as pessoas que recebem algum auxílio do governo federal. O projeto chegou na Câmara Municipal no dia de ontem, foi levado às comissões. A Comissão de Redação e Justiça deu parecer favorável à tramitação da matéria. E hoje, às nove da manhã, votamos essa matéria que visa a obrigatoriedade do uso da máscara. É importante ressaltar que esse projeto tem um significado importante de levar a sociedade a se conscientizar ao uso da máscara. Nas últimas semanas, Monte Carmelo vem intensificando as medidas para conter o avanço do vírus no município. A cidade já registra 14 casos confirmados. Várias empresas adotaram medidas de prevenção. Nessa rede atacadista, os clientes recebem orientação e passam por uma triagem. E os carrinhos passam por uma limpeza. No interior da loja, só podem entrar 50 clientes por vez. Outros empresários também adotaram alguns cuidados. Desde o início da pandemia, nós adotamos trabalhar com o portão um pouco fechado. Até mesmo para criar uma conscientização na população sobre essa questão do Covid-19. E, além disso, nós fizemos umas mudanças no atendimento. Primeiro, o atendimento somente com agendamento. E, de preferência, um veículo por vez. Nos casos de ter mais de um veículo, um dos clientes fica em casa. Nós não estamos recebendo. Além disso, higienização das rampas constantemente, todas as áreas de contato e o uso obrigatório de máscara. A gente está pedindo aos nossos clientes para vir de máscara e nós, colaboradores, sempre máscara. Eu acredito que são imprescindíveis, principalmente nesse momento, e que nós estamos vendo o aumento da curva, não só na nossa região, mas também em todo o estado de Minas Gerais. E a interiorização cada dia mais, porque as pessoas estão movimentando enquanto deveriam estar tendo uma consciência maior do isolamento. Então, acreditamos que são medidas imprescindíveis e que vão trazer um benefício para a coletividade. Tem que adotar, que é estranho, não é brincadeira, não. Mesmo com todas as recomendações das autoridades, dos médicos, algumas atitudes simples, como a higienização das mãos com água e sabão ou álcool, podem ajudar e muito. A lavagem das mãos tem que ser feita de forma completa. É necessário que a gente tire os objetos de uso pessoal, então anel, relógio, pulseiras. E aí a gente tem que fazer essa lavagem das mãos todas as vezes que a gente tocar em algum objeto, que a gente sair de casa ou tiver qualquer outro procedimento. Então, o ideal é que a gente molhe as mãos, né? Passa o sabão, esfrega a palma das mãos, dorso das mãos. Importante a gente não esquecer das unhas, fazer lavagem do dedão também. E a parte importante é a lavagem dos punhos também, que a gente não pode esquecer. Lembrando, gente, que é um processo demorado, né? Não é só molhar a mão debaixo da torneira e sair. E aí a importância, depois de enxaguar a mão nesse sentido, para que a água leve a sujeira para a região inferior do braço e não contamina a região que já foi lavada. A prioridade nossa é lavagem com água e sabão, né? O alquim gel deve ser passado posteriormente ou quando a gente estiver na rua, ou estiver em outros lugares, que a gente não consiga fazer essa lavagem com água e com sabão. Todos têm que contribuir, todos têm que se unir, todos têm que dar a mão para a gente ter de novo a paz, sair, viver, ter aquela liberdade de não ter mais aquela espada na cabeça da gente. O projeto de lei foi encaminhado para o Executivo com as emendas para ser sancionado pelo prefeito. O projeto de lei foi encaminhado para o Executivo com as emendas 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 para o Executivo.